Mais de 60 quilos de cocaína que estavam escondidos em um carro de passeio na BR-135, no terminal da Ponta da Espera, em São Luís. A apreensão aconteceu por volta das 20 horas no terminal da Ponta da Espera, cujo acesso se dá pela BR-135, em São Luís, durante uma abordagem de rotina. De acordo com os policiais rodoviários, após darem ordem de parada ao veículo da Cor Prata, ocupado por dois homens de 28 e 29 anos, respectivamente, os policiais iniciaram a abordagem. Diante do nervosismo dos ocupantes, a PRF realizou buscas no interior do veículo, onde descobriu um compartimento escondido contendo tabletes de substância idêntica à cocaína, totalizando pouco mais de 61 quilos do entorpecente. Diante das informações obtidas, foi constatada a princípio a ocorrência de tráfico de drogas e os envolvidos foram encaminhados para a Polícia Judiciária para procedimentos cabíveis.